Eu queria saber se alguém do seu redor na época, quando você falou assim vou largar tudo e vou virar copy falou assim, para de ser doida Nossa, os meus pais falam isso até hoje a minha família, eles ficam assim quando é que você vai retirar a carteira? quando é que você vai voltar pro direito? Ah, todo mundo esperando você arrumar um emprego Fica, exatamente todo mundo esperando eu arrumar um emprego Gente, eu queria dizer pra vocês que ela já tem um emprego cara, que vocês não entendem, mas ela tem um emprego e aí eu apareço lá, compro minhas coisinhas meus pais ficam, como é que você conseguiu comprar isso? É porque eu trabalho, gente, eu tenho uma empresa e eles não esqueceram quantas vezes você vai fazer concurso, virar juíza promotora, e eu tenho uma prima que ela fez o favor de passar em concurso público trabalhar em Brasília aí eu fico, como é o nome dela? Não posso falar Prima, cara, você é a pessoa que a gente fala no Twitter É bem aquele primo lá que nas festas de família é o primo que a gente comenta no Twitter, tipo, você vai chegar lá na festinha e vai falar assim, nossa nossa, porque fulano passou no concurso nossa, porque já tá com estabilidade É, mas é exatamente o que você fala nossa, mas a prima tá com estabilidade você aí trabalhando nisso na internet daqui a pouco vai acabar a internet gente, a internet não vai acabar, gente tá tudo bem mas hoje já se acostumaram antes eles falavam mais agora parou você responde quando falou alguma coisa? Não, não quero já absorvi tá bom, vai acabar a pergunta meio que vai se juntar com algo que a gente já falou mas como que foi lidar não ter clientes mas a pressão financeira porque você saiu do escritório recebeu alguma coisa? recebi aí dava pra se manter um tempo aí você pegou o namorado e os amigos dele como cliente que era pra complementar essa renda ajudar a me sustentar né e como que foi durante um tempo isso pra você? Então, eu já vivia como estagiária há uns dois anos então pra mim foi bem fácil porque eu já vivia com pouco estagiária tu ganha tudo isso então não ganha então pra mim já era assim, viver com pouco não comprar as roupinhas que eu queria se eu ver algum livro também ficar pensando eu realmente preciso ver algum curso ficar lá juntando juntando fazer em 12 vezes quando saia você tem que ter a meta muito bem traçada pra você usar muito bem o dinheiro porque se você errar já era já era você fica sem nada é exatamente assim e não pode continuar agora travou as duas as duas estavam na mesma linha travou tudo bem as duas travaram e eu fazia dieta então eu comia bem pouco a vida de estagiária com o salário de estagiário ajudou pra tudo isso eu vou fazer dieta que vai me obrigar a não comer tanto e aí vai ficar perfeito perfeito e eu também não saia muito né porque eu pensava vou ficar aqui estudando e tal eu tava estudando pra OAB não, eu já tinha parado mas tava estudando pra ser cópia eu fico assim ao invés de eu sair vou ficar aqui estudando e aí também economizava hoje em dia que é mais difícil a gente sabe que ela é uma boa estudante porque gente ela estudou com cinco anos de mérito cara cinco anos de mérito eu não fui nenhuma festa da faculdade viu só? nenhuma festa da faculdade eu também não fui mas eu não fiz direito de São Bernardo a faculdade teve um grande impacto sobre mim tá gente? não adianta vocês tentarem tirar isso eu gostei disso dela ter feito direito e aí você conseguiu se sustentar até literalmente virar com a copy sim e como foi a experiência com o primeiro cliente? foi esse que você ofereceu e ele não quis ou foi com a outra? foi o que ele ofereceu a amostra grátis aí ele não quis grátis pagou foi assim eu fechei um ebook de dez páginas que aí virou trinta e aí a pessoa nem falou de pagar mais eu também nem sabia que isso existia né você escreveu trinta porque você não sabia ou porque o juridication obrigava ainda a escrever coisas rondas porque eu queria entregar algo completo sabe como era a primeira coisa eu não queria que a pessoa visse e falasse isso aqui tá muito superficial e aí eu ia pesquisando ia vendo o que dava pra escrever mais e fui escrevendo e aí eu entreguei e fiquei com esse cliente por mais uns quatro meses que era uma agência eu escrevi os posts primeiro escrevi ebook e depois fiquei escrevendo os posts ah então rendeu bem rendeu rendeu eu fiquei com um cliente fixo aí dessa agência porque o cliente que você porque esse cliente foi depois da mentoria do Vini foi depois do curso do Vini do pacote dele da Black Friday então juntou que ele você conseguiu ficar com ele até fazer a mentoria da Jéssica até se sustentar até se profissionalizar de vez isso mesmo obrigada cliente você foi maravilhoso foi fundamental nessa história foi sem você não existiria eu vou te ver eu vou te ver